Cheia de penas Cheia de penas Se me levanto E com mais penas E com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficava No meu peito Este jeito O jeito De te querer tanto O tema do Espacio Ocio e Cultura O que temos feito É reconvertir este hotel rural Um pequeno hotel rural Um espaço aberto A todas as actividades culturales Que nos querem plantear A base das actividades que fazemos Sobre todo musicales A parte de fazer exposiciones Talleres de música Talleres de Tai Chi De Reiki De todo o que nos propongan De Reiki De todo o que nos propongan É Hoje inauguramos a temporada de verano porque durante todo o otoño e invierno estamos fazendo todas as atividades em um pequeno escenário que temos nos salões. Então, aprovechando o marco que temos, estes jardins espectaculares, com estas magníficas vistas, o que fazemos durante todo o verano, viernes e sábado vamos oferecer todos os conciertos aqui no escenario dos jardins. In this time, to win back your love again, I will be there, I will be there. Love, only love, come break down the world, someday I will get there, I will be there. I will be there. O que é o que é o que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí